O que é o sistema formado por dois objetos? Vamos supor que eu tenha um sistema formado por dois objetos e esses objetos de interagem podem interagir de forma repulsiva ou atrativa. Vamos imaginar que eles interagem de forma repulsiva. Então, eu tenho dois objetos com uma interação de repulsão. Um objeto aqui, uma interação de repulsão que eu estou representando por uma mola e aqui está o outro objeto. Isso é uma representação só. Não fica pensando que tem uma mola de verdade, não. É só para representar uma interação repulsiva. E eu vou montar um objeto composto com os dois. Eu vou aproximar os dois. Aqui tem um gancho. Quando a mola estiver comprimida, eu abaixo o gancho e a situação é que eu tenho assim. A mola comprimida e os dois objetos presos por esse gancho. Então, o nosso sistema está aqui preso. Eu fui obrigado a realizar o trabalho para que ele ficasse desse jeito. Agora eu vou levantar o gancho e o que vai acontecer é que esses objetos vão ser empurrados pela mola. E a situação final vai ser algo assim. A mola está presa a um deles, né? Aqui está a situação final. Vou chamar isso aqui de situação A, situação B e situação C. Na situação B, esse sistema não se move. Então, na situação B, eu posso dizer que a energia relativística dele é simplesmente a sua massa total, que eu vou chamar de M maiúsculo, vezes C2. Está certo? Já na situação C, a sua energia relativística vai ser, bom, gama M1C² para um deles, gama 2, né, M2C² para o outro. Posso exprimir dessa maneira. Ou então exprimir como a soma das suas energias cinéticas. Se eu chamar esse objeto de 1, esse de 2, eu vou dizer que é K1 mais K2, suas energias cinéticas, mais suas energias de repouso. M1C², mais M2C². Acontece que essa energia tem que ser igual. Essas energias têm que ser iguais. Não é? Se elas têm que ser iguais, como esses dois números, K1 e K2, as energias cinéticas são sempre números positivos, isso quer dizer que M grande C2 tem que ser maior do que M1 mais M2C2. O que eu estou dizendo é que, quando eu igualo essas duas expressões, eu fico com M menos M1 mais M2, vou escrever assim, ó, vezes C² é igual a K1 mais K2, e isso aqui é positivo. Ou seja, esse lado esquerdo também é positivo. Ou seja, a massa do sistema composto é maior do que a soma das massas dos seus componentes. Então, numa interação repulsiva, o resultado relativístico é que a massa do sistema composto resulta ser maior do que a massa do sistema afastado. E essa diferença, ela se exprime através da energia cinética que resulta quando eu deixo o sistema quebrar. E essa energia é exatamente a mesma que eu fui obrigado a injetar no sistema para formá-lo no início. Esse é o trabalho que eu tive que fazer para montar o sistema, quando tudo começou. Isso aqui eu vou chamar de defeito de massa, vou chamar de ΔM, a variação de massa provocada pela necessidade que eu tive de injetar energia para formar o sistema. Isso acontece em uma interação repulsiva. Mas algo semelhante acontece em uma interação atrativa. Uma interação atrativa pode ser, por exemplo, a interação que existe entre o próton e o elétron no átomo de hidrogênio. Uma atração colombiana atrativa. Ora, acho que você sabe, a essa altura do campeonato, que eu consigo quebrar o átomo de hidrogênio. Eu consigo separar, ionizar o átomo de hidrogênio, separar o elétron do próton. E a energia de ionização, energia de ionização do átomo de hidrogênio, 13,6 elétron volts. Essa é a energia que eu preciso para separar o elétron e o próton no átomo de hidrogênio. No átomo de hidrogênio, ligado, então aqui está o próton, aqui está o elétron. Todo mundo já sabe que isso aqui é o átomo de hidrogênio. Nessa configuração, o centro de massa dele não tem nenhum movimento, ele não tem energia cinética de movimento. Então, a energia dele aqui é M grande, C2. Só tem energia de repouso. M grande é a massa total do átomo. Para quebrar o átomo, eu injeto essa energia, que eu vou chamar de energia de ionização. A letra que a gente usa para isso, em geral, é a letra B, por motivos históricos. Na situação final, eu tenho um próton de um lado e elétron do outro separados. Então, isso aqui eu vou chamar de massa do próton, vezes C2. E vamos supor que eu consigo separá-los sem que eles tenham energia cinética nenhuma. Se eles tivessem energia cinética, o meu argumento seria ainda mais conclusivo. A energia final é essa daqui. Eles não têm movimento. Então, eu tinha essa energia relativística. Eu injetei essa energia por algum mecanismo. Você vai aprender mais tarde. Eu posso fazer isso, por exemplo, iluminando o átomo de hidrogênio, de forma conveniente. Então, eu tinha essa energia, somei uma energia, que é a energia de ionização, e o resultado é esse. Essas duas energias têm que ser iguais. Portanto, eu tenho M grande C2 mais B igual a M1 mais M2 C2. E, portanto, B, que é o número positivo, é igual a M1 mais M2 menos M grande vezes C². Outra vez, aqui aparece uma variação ou defeito de massa. Só que, agora, a massa do conjunto é menor do que a massa dos constituintes. Está certo? Essa diferença aqui deu um número positivo. Essa aqui também, né? Então, no caso da interação atrativa, eu tenho o fato de que a massa do sistema composto fica menor do que a massa dos constituintes. Num sistema repulsivo, eu tenho que a massa do sistema composto é maior do que a massa dos constituintes. Esse é um efeito, como eu disse, puramente relativístico. Tem alguns átomos que são instáveis, e se você deixar eles sozinhos, eles decaem espontaneamente em outros. Um desses decaimentos é o do tório. Isso aqui é o número de massa do tório. O tório se decompõe espontaneamente em radônio, e partículas alfa, núcleo do hélio 4. A energia final desse decaimento é da ordem de 4 MEVs, 4 mega elétron volts. O que faz ver que existe uma liberação de energia nesse caso aqui. Significa que eu estou nessa situação aqui. Se você for pegar a massa desses objetos, a massa do tório é 232,038 unidades de massa atômica. A massa do radônio é 228,031, e a massa do hélio é 4,003. Parênteses, esses números são medidos. Isso aqui não é previsão teórica, não. Isso aqui é medida experimental. Se você somar esses dois números, dá 232,034. Esse aqui dá 232,038. A massa deste bicho é maior do que a soma das massas dos seus constituintes. Essa é uma evidência experimental de que aquele fenômeno previsto pela relatividade é real. O que acontece é que esses produtos, se o tório está em repouso, quando ele se decompõe, os produtos não estão em repouso. Na verdade, esse defeito de massa, 0,004 unidades de massa atômica, ele aparece na forma de energia cinética desses produtos. O que acontece é que esse é o tório está no meio. A massa do tório está no meio. O que acontece é que esse tipo de massa não está no meio. Obrigado.